Olha que sabero bonito, essa é de Goianguila Foi feita uma revisão, substituição de bolsa Aqui era bolsa reta, a gente tá mostrando aqui Aí a gente põe bolsa gomato pra dar um confortinho melhor É isso aí, ah, teve um serviço de eixo, chegou o eixo pra frente E eu vou falar aí, é da garota aqui, ó Poliana, Poliana, parabéns, seu carro ficou top, bonito Macia a dolela? Andei, perfeito Ficou macia do jeito? Melhor, melhor que tava? Ótimo, isso aí Então galera, é isso aí, ó Tá chegando pancada essa vereira aí na cidade Ótimo